Fala galera, Dr. Pimenta na área pra apimentar ainda mais seus conhecimentos Eu tô fazendo um vídeo corridão aqui de novo na minha sala de retém Pra trazer um fato que estreou aí nessa segunda-feira na B3 Mas antes disso, se inscreve no meu canal, deixa seu like Curta, compartilha, favorite muito, ó Quero ver a galera metralhar o like aqui no vídeo E escrever nos comentários se o conteúdo tá ficando bacana ou não Que eu tô procurando trazer conteúdo diário pra vocês Então, às vezes vai dar pra gravar tudo muito bem produzidinho Às vezes vai dar pra gravar um pouquinho na correria Mas o que importa é que eu quero trazer conteúdo e se possível, realmente, todos os dias aqui Mas eu vou falar então agora do que? Do IPO que, segundo alguns especialistas, ia ser um IPO aí fracassado, né Eu vou até puxar aqui na tela agora Deixa eu ver aqui se eu consigo ver o preço que está nesse momento aqui As ações da C&A Porque, na verdade, galera A C&A aí, como muitos sabem Hoje ela estreou na B3 E eu quero pegar aqui meio que em tempo real O código dela é CEAB3 E eu quero falar o quanto que ela tá sendo cotada agora Agora, aqui, vou entrar no site da B3 Pra ficar mais fácil E vamos lá então colocar aqui CEAB3 Vamos lá, vamos ver o que... Olha, ela tá sendo cotada A R$17,05 Então, só pra galera entender aí Ela teve uma precificação, tá Em R$16,50 Como muitos sabem, ela se juntou no mercado junto à Vivara E ao banco BMG Que hoje também estreou na B3 aí Depois da consolidação do seu IPO Então, galera Toda essa operação aí Ela vai contar com aproximadamente Um pouco mais de R$49 milhões De ações aí na oferta primária Que é quando Nos novos papéis emitidos aí, no caso, né E os recursos levantados vão pro caixa da empresa E depois os outros Aproximadamente R$33 milhões de oferta secundária É quando, na verdade Os acionistas controladores Na verdade, é um só, né Vem de sua participação aí E pega, no caso Os valores arrecadados Que é o caso da família Brennickmeyer Acho que é assim que pronuncia, né E como eu falei pra vocês aí O IPO foi tido a... Fixado, né A R$16,50 por ação E nesse momento Agora eu tô com a tela aberta Aqui tá sendo cotado a R$1,705 Ela bateu R$17,35 também hoje Então olha pra vocês verem Que IPO diferenciado, né A Vivara em si A Viva 3 Era uma empresa bem consolidada É, né Uma empresa bem consolidada no mercado Muitas lojas Uma administração muito bacana Já a C&A A gente sabe Que ela vai ter uma iniciativa do quê? Desse valor que ela vai captar aí Na verdade, né Que vai movimentar aí Aproximadamente R$813 milhões Com a primária e a secundária Também somando aí Vai dar aproximadamente R$1,63 bilhões E ela vai fazer o quê com essa captação? Ela vai praticamente começar a quitar aí Um pouco das dívidas que ela tem Então olha pra você ver Como que é estranho o mercado, né Quando você se falava em Vivara Vivara tem toda uma trajetória interessante Toda uma trajetória pra ser bem-vinda na B3 aí E quando o IPO abriu as negociações Depois é, quer dizer Abriu as negociações na bolsa A Viva 3 praticamente derreteu Já em contrapartida Quando abriu aí as negociações da C&A As ações têm se valorizado Agora ó, cotado a R$1,707 Só pra vocês poderem entender Já tô no finalzinho da tarde aí Quis pegar pra gravar esse vídeo agora Pra poder entregar um conteúdo assim Bem próximo do real pra vocês aí Pra gente conversar um pouco mais disso E você, entrou no IPO? Não entrou? Você tá fazendo um DT nela aí? Comprando já e vendendo no dia? Pra tentar tirar um lucro? Conta pra mim aqui nos comentários Que eu achei realmente um IPO aí Muito sinistro, né? Muitas empresas não indicavam Entrar nesse IPO E por fim, olha as negociações aí Como tiveram uma alta significativa, né? Quando muitas empresas também Indicaram pra entrar no IPO da Vivara A Vivara praticamente derreteu Então o mercado realmente é uma caixinha de surpresa E a gente tem que ficar acompanhando Bem de perto aí Tá legal? Espero que vocês tenham gostado E olha, lembre-se, hein? Curta, compartilhe E favorite muito Todas as nossas redes sociais Um super beijo E me desculpa eu não ter podido trazer assim Um pouco mais de fato da C&A Porque ainda Ela é muito recente aí Ela fez um bom marketing nesse IPO dela Que creio eu que é o que levantou aí Essa parte excêntrica Na data de hoje Das ações dela Beleza? Valeu! O que é 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 o que